Bom, a gente vai fazer a panela? Então, não sei se vai abrir ou não vai, Gal. Ó, aguarde a próxima rodada para editar. Ô, tem um tigre, velho. Não tinha piquiné. O meu é tigre, mano. Ah, eu esqueci. Eu escolhi a águia. Iiii! Pô, a águia é ruim? Aí é desrespeitado, mano. Por que a águia é ruim? Não, é uma tigre melhor, mano. Por que, velho? A águia voa, mano. Pô, e o tigre mata, velho. Pô, mas a águia voa, velho. Matar é melhor do que voar, velho. Cara, mas a águia mata e voa, mano. Querido, mano. Porra. Queira mais bonito, mano. Porra, mano. A águia mata, voa e ainda mata voando. E voa matando. Na tela que o meu time é aqui agora, até, ó, Gal. É o Anata do tigre. Eu tô esperando a próxima rodada aqui. Alô, alguém aí da... Alguém da GC pra informar eu e o Gal aqui? Se vai abrir agora? Porque vai acabar a primeira rodada no Red contra a W7M. Cara, o internauta falou bonito aqui. Falou, a águia tem olhos de sniper e mata a cobra, velho. Denúncia. Poxa, o Ferex virou o monitor ali do parceiro, ó. Não quer que os caras vejam o game dele, não, ó. Cê é louco, mano. Virou o monitor ali do... Pô, mano, não vai ficar... Não vai ficar vendo o meu game, não, mano. E vai valer, mano. Vai valer. Águia pesca também. Sabe quem fazia assim? Sentava no último lugarzinho ali, do lado da parede, virava o monitor? A SPX. Exatamente, velho. Saudades. Pô, ligaram o microfone. Pô, ligou? Eu tô ouvindo um borburinho. Eu tô, também tô, também tô. Porra, velho. Será que já rolou um entrar a B, cocô? Porra, velho. Deixa aí, produção. Cortou. Sinto que aí, agora, o Red vai vir com gosto de gás, hein, mano? Agora é o mapinha, né? Mirage. Vambora! Começou! Redquence, W7M. Redquence, velho. De Nightmare. Nittonzinho, Nack. Lato. E o rei delas e deles. Ele. Mano. Porra, o cara que tem tudo. Lincoln, LL. Fênix, Lau. Ei. Ei. E W7M. Vem de Rod, Raios, Rafa, Punk e Hellzine. Ei. Ei. Nossa, velho. Caralho, velho. Vem um trator. O Rod é um trator, velho. Pera de Deus, já mandou três pra conta assinada. Nightmare. Nightmare. Vamos, vamos trazer o de Nightmare? Vamos. Red Nightmare. Red Nightmare. O Fênix é vitorioso na Mirage, né? Pô, te viu aquele jogo? Pô. Aí, domingo. É, mano. Caralho, que vitória no Major, mano. Os caras passaram na ave, velho. E outra, já fazia tempo, né? Legal. Finalmente, o Brasileirinho pode comemorar um grande título aí. LG 2. Nave 0. Grande final do Major. Caralho, o Terek sempre um gentleman parabenizando nós. Nossa, deu um espaço. Bom round do Nightmare. Belo round, velho. E começaram bem, mano. Começou 1-0. Ó, e o Fênix virou o monitor pra cama pra pegar ele. Ele quer que negue ele mesmo, mano. Ah, verdade. É, me filma. Denúncia. O Fênix, eu não vi como é que ele tava no primeiro jogo, que a gente não teve essa imagem e tal. Mas o Fênix, ele tem umas pá de, assim, ele joga stretch, de full screen. E aí, ele dá uma espinada, já volta 4x3. Ele muda muito de config, já percebi. Legal, recebi informação aqui. Poderemos fazer a nossa panela amanhã, meio-dia, então. Até 14 horas de segunda-feira. Mas hoje já tem rodada, velho. É, então. Não entendi. A rodada... Mas é que também acho que fica pouco tempo pra galera dar o update, então eles resolveram fazer no semanal, mano. A rodada vai ser semanal, né? Ela conta, então, 4 MD2. Exatamente. E algum time sempre pra jogar duas. Pode ser. Então, velho... Então, você tem que tomar cuidado que tem jogador que você escolhe em dobro, mano. É, exatamente. É bom isso? É bom, não é? Ou é ruim? Depende da sua habilidade. Sua ou dele? Do jogador em questão? A sua, velho. Porque se você escolheu e o cara mandou mal, é porque você zicou, mano. Ah! O jogador, ele é apenas uma marionete na mão dos viewers, velho. Tá só nisso? Sim. Eita. E tudo depende da quantidade de pessoas que escolheu você e o quanto zicada essas pessoas, é isso? Exatamente, velho. 2x0, o red tá aí. Batou ele no chat. Tá observer do caralho, velho. A gente criou, tipo, mano... O brasileirinho tá pá com o Observer, né? Ele nem ligava pra isso, velho. É. Agora, velho... O Observer, ele já começa, velho. Ele já começa meio pá, velho. Olha só, velho. Que bonita. Olha onde caiu a smoke, ó. Ó. Aí, ó. Colou topzinha junto com essa smoke pra já ganhar ali o corredor, Gal. Essa aí tem na aula de miragem, Gal. Tem. E o Fênix continua cobrindo a caverna e ele em Coal, hein? É. MF é do Feira, caverna é em Coal. Ele continua ali, meio em caverna. A gente não falou que tá no 1,22, 1,21, 1,20... 1,19, 1,18, 1,17. Bem posicionado. Bem. Aí pode dar muito bom. Beleza, beleza. Pela arma que ele tava... Um e meio. É rude ou é rode? Tem dois O's pra mim é rude, velho. Ah, é? É. Você sabe? O inglês correto é rude. Você sabe mesmo a conjuração do inglês correto? Tipo, dois O é rude? Sim. Porém, Las Vegas, Gal. Porra. É seu? Beleza. Olha o lato, velho. Olha o lato. Beleza. Nossa, foi guloso. Foi guloso. Não merecia, hein? Essa espada. É aí que mora o perigo, Michel. Ó o clutch. O realzinho é clutch zero. Safe. 3x0 o red que é isso. 3x0. Tá aí. É a jogada do lato aí, mano. Ô. Mas é o realzinho. Quem é quem aí do red, mano? Fênix, lato, naque, pesadelo. Não, pesadelo é o último. Quem é o outro lá? Nitonzinho. 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 E Rod, né? Eu falei Rod? Me perdi, velho. Não, Rod é do W7M, ó. Isso, isso. Ou o HUD, mano. É isso, é isso, é o HUD. E o HUD? Não é HUD também? HUD? Também. Olha o pesadelo. Que isso, Nightmare. 4x0. Que postura da Red Kennings. Pela pichada que o Rafa deu ali, mano. Sim. Sempre tem espaço pra dar uma pichadinha, mano. Então, na tela, Fênix, lato, naque, pesadelo e... Não, pesadelo é o último. Pesadelo é o último. O Nitton é o penúltimo. E o lato é esse... Entre o NAC ou o cara tá do nada num rolê, né? Aí, de repente, você tá de um lado, o Fênix, o outro NAC, velho. Que momento, hein, velho. Porra. A doida, né? Há um mês e meio atrás, tava como, mano? Não sei. Pela split, ah. Ó, o spray do Fênix, tá em dia, hein, mano? Sim. O Fênix, ele sempre teve esse spray meio atirando, saindo assim. Ele sempre foi matar meio que... Ele pega. Tá ligado o que eu quero dizer? Tipo, se ele dá esse spray meio saindo assim, mano... E pega. Ele usa resolução muito baixa, tipo, 600 por 400 no CS 1.6. Aqui ele deve estar usando 800 por 600, velho. Pega tudo no spray, velho. Deve ter plantes. Será que tá deu tempo de treinar? O que eu acho que esse round aí tava... 1.280 por 1.24. Com o cara do W7M com 10 de life. Sim. O pessoal tá perguntando aqui, o menos desentendido. Eles tão perguntando o que muda a resolução pro spray, Michel. Você que é o nosso jogador especialista. Ficou lógico. Tá vendo? O que é parte o quê do jogo? Importantíssimo, velho. Fundamental. Só que é mais importante que o pistol. Então, é isso. Eita, que caiu a qualidade aqui, mano. 4K. Que isso, velho. B é deles, A é deles. Sobrou o NAC. Ah, jogo bom. E depois Pei e Tetona Uma bela partida também Ai Matou 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 Será? Matou Você tem certeza? Não Olha lá Já viu? Vamos pra galera Agora a gente vai saber Não, a gente não sobe de novo Não Nossa Essa K Que é a K Marca registrada de ser gay Essa é uma K Muito estranha É uma K Parece uma colmeia Porra, mano Parece um erro A K de ser gay? É Uma marca registrada de ser gay Cara, essa é uma K Que eu não sei como o cara olha Tipo, o cara do CS Você olha e fala assim Mano, tá da hora Essa daí Quer saber? Essa daí Põe no jogo Gostei Essa aí é aquele rolê de que De tão feio é estiloso Tá ligado? Porra, mano Mas é muito feio essa cara É, né? Eu também É um bagulho Pô, tá Quer saber? Tanta arte bonita Põe aquela ali A gente não liga pra isso não Pô, tem cada coisa que neguinho faz Nesse workshop, hein Gal Não é, velho Tem cada artista Porra, eu tô esperando a K Blaze Até hoje, Gal Porra Porra Que não a K Blaze, velho Bonita aqui o do Hatz, né? Mas acho que o Nack vacilou um pouquinho Hoje em dia, depois do mês Você acha que o Observer Ele já entra sob pressão? Ô Esse cara aqui Que observa essa partida aqui Gal Ele tá lá Bebele tremendo Nesse momento Ó lá A câmera da morte Olha, ó Por que não tava no Fênix? Sim Ué E ele Ele deve ter visto o Major Pelo menos um pouquinho aqui, velho Ô, peraí Aparentemente Deixa eu ver se tem notícia Vamos ser duros com o Observer, mano Aparentemente Tem notícia Tem notícia Facecodezera, Michel Real? Fórum HLTV Confirmed Ah, Fórum HLTV? Fórum nem verdade, né? Mas é legal Vou que a gente tem replays aí, ó Sim Cara, mas se tá no Fórum da HLTV Não tá na HLTV, velho Tá Ó, ó Ó o Rudy Ele é main zig-zag É main scopes, velho Nossa, velho Ó, e ó o Nak O Nak Ele é desenhado Pra ter o Macaga, ó Que isso Que jogo Por que tirou do Fênix? Por que tirou do Fênix, cara Man? Porra, câmera Man Bota meia de novo Ai, ó Você tá atrasado Acho que eu tô em 23, 22 21 Pô, mano E aí o Lato tem que ganhar pra fazer valer o round do Fênix Taranararará Taranarará Que jogada, velho Maca Na mão Cara, Fênix que Agora No segundo mapa É o momento que o Fênix já começa Já inicia o Né, tomar o seu pré-treino, né? Quanto tempo demora pra bater o pré-treino? Depende, Igão Na hora já tá aquele Tremelique já Olha o replay Nossa Que isso Bonito, bonito Bonito O Rod ficou um pouquinho Acima da Anway, né, velho Ele fez a posição Estalta Ficou lá em cima da porra toda A gente tá juntos? Seis Eu tô seis, cinco Quatro Dá o F5 você agora Cinco, quatro, cinco, três Eu posso esperar também, quer? Não, não, eu já dei F5 Um e quarenta e cinco Quarenta e quatro, quarenta e três Quarenta e dois Eu vou te esperar no trinta e cinco Tô na frente ainda, te esperando no trinta e cinco Trinta e oito, trinta e sete, trinta e seis Trinta e cinco Caralho, o que aconteceu nesse round com a Red A Red tentou avançar mesmo E foi punida Pô, mas tá seis a dois ainda Tá bem safe, velho Jogo é jogado Três K do Rod Hood Hood é difícil, velho Ai, explodiu Penalty Bela jogada do Lato, hein, mano Pô E round aí tava 5x2, mano É isso mesmo? A WP você dá P A C4 é dele É do Rafa O Rafa Eu conheço o jogo dele, Michel Vou te falar Ele vai ficar sentado aí Até uns 20 segundos No mínimo Mind games, né, velho É Se mexendo Pra que essa flash, velho Vai Oxi 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 Nossa Eita Ô, tá tendo gritaria Micro Ô, produção Dá esse microfone pra nós, velho Ô, dá esse microfone pra nós Foi o Nightmare ali? Gritando? Não vi, velho Acho que foi ele mesmo Foi o Nightmare, mano Que round que o Red buscou agora, hein, mano Pra caramba Olha, 2x5 É O Lato matou 3, né 2x5, Lato 3 e Togo Clutch Pô, o cara manda aqui Que jogo ruim Pô, quer mais o que? É um jogo cheio de Clutch De jogadas De Pô, rivalidade Jogo bom O Lato matou 4 Inclusive, exatamente O Internauta agora mais lúcido Melhor que muito jogo de Meijo Ô, e se essa jogada do Fênix aí Você não viu no Meijo não, Gal? Não viu Nem do Lato Caralho Agora que eu vi em cima da UMP do NAC Tem um lobinho Tem um lobo Naquela UMP Que inclusive é uma É escama de lobo O desenho da UMP Vai ser 4 da hora, hein, mano É É uma Blaze Sim Ó lá, essa daí é o lobinho Hum Tem a info ali, mano Ele jogou muito bem esse round, mano O Nightmare O Nightmare, né? Caralho Olha a alegria O cara olha pro lado Toca aí, Fênix Olha pro outro Toca aí, NAC Porra, mano E é que ele viu os caras jogar, né? Também tem essa, né, mano? Talvez ele saiba com quem ele tá jogando direito Será, mano? Pode ter essa opção, pô Os caras ganharam lá em 2006? É Ele tinha quantos anos? Dois? Ah, mas alguém deve ter contado pra ele, velho Toca aí, Lin Toca aí, NAC Toca aí Ele tá até meio envergonhado, né? Tô assim, mano Mas é da hora ver o novo brasileirinho se envolvendo Sim, ele tá um pouquinho com vergonha de porra Pensou, mano? Moleque faz uma jogada Aí tá do lado Os dois falando Você joga muito Você joga muito Porra Tá hora esse rolê, mano De acessar o moleque novinho Todos nós já passamos por isso Já faz tempo, hein? Faz Oxi E oito a dois Red Kings aí Pra quem desacreditou Tá aí, mano Ele viu Ele viu Ele já sabe que alguém tá na direita dele Olha o bracinho do Punk, velho Ele tirou o cara dali no bracinho Pega essa daí, Michão Sabe onde foi? Sim Paredão do L Ó o Rafa fazendo o azir, mano E vai Ó Nossa Tá, Timério tá ligeiro, mano Tá, né? Hum, o Fênix aí é pra brilhar Ele gosta disso Ele gosta Nossa, vai rolar operada Eita Aí eu vou pra galera Mas essa oportunidade de faca Não é sempre que tem uma dessa, né, Gal? Não, mano Não é sempre que tem uma dessa de graça Ó, ó É raro Sabe quem é rato dessa posição, mano? O JW, mano O JW é um ratinho dessa posição, velho Eu já vi direto Ele operando os malucos nessa posição Em campeonato europeu Forçado já do Red O JW, mano O JW é O Lato quer mais Tem ninguém de colete pra ele dar essa cara Tem, tem Quer dizer, tem um monte de colete Mas se o Red ganha esse round aqui Vai ficar bom pra eles, viu, mano? Hum, queimou Não tem como ele sair Esse aí já foi, ó Safe Safe Porra, mano Se a cozinha queimar Sobe no micro-ondas, velho E morreu O Lato é bom aí, hein? O Lato é bom, hein, mano? Porra É o que tá Ele quer mais É o que tá entre o Fênix e o Nack É Eita, se o Fênix Nossa, se o Nack abre Pega com o Dando, mano Nossa 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 Que azar, mano Nossa, velho Esse cara plantou pro L Foda-se, né? Tipo Sim Ele teve muita sorte Hum Ah, não Respeitou, ele respeitou Esse não, mano Aí não Eita Olha o Gil Nossa Porra O microfone aí, produção Porra, tá O sódio que faltava pra W7M Tá vindo, velho O cara tá Mal de faca Gritaria Tô gostando desse Desse menino aí O Lato, mano Joga bem O Lato é bom Pô, se alguém opera o Fênix Aí o bagulho fica louco No momento O Lato 17 barra 6, Gal Good, né? Porra E ó, no mapa Escolha da W7M A W7M tem um CT forte Mas tem um TR também forte E tá aí, pô Nossa Só Só Pado Vai, ó Mais uma K Daquela É No mapa E o O Caralho Olha a rolada de arma, velho 19 barra 6 E é um 19 barra 6 meio que sem bait Nem nada, Jumin, não é bom Tá travando a Twitch? Faltou alguém pra aparecer com o Fênix ali e pegar aquele cara Pra mim, tipo, tá normal Não, né Cara, pode ser que tá travando Pra alguém, mas não, tipo No geral Aqui tá Pra quem tá travando, tira o chat Pode ser Porque o chat não tá em slow mode Não sei o que, então Agora 7 aí fica bom Pro W7M O Red tem que fazer um 10 aí, mano Vamos aí, pausa e técnico Vambora Esse time aí com o tempo Eu acho que vai crescer bastante No campeonato O Red Keynes aí É porque a rotina, né, velho Tem a rotina aí que é Vamos ver como é que vai sair na rotina Tenho certeza que eles não tão nem perto De ter tudo organizado Nem perto Sim Oi E Vital te pulou fora, né Você viu Sem elenco, né É Diretoria Jim Carrey, mano Diretoria Jim Carrey, velho Entregou o time aí sem elenco Que com o jogador 101, velho Porra É Pode isso? Exito, né, mano Já não tava pago o mês do cara? Mas bom que eu acho que também Clarei ainda mais pro IBRI, mano É IBRI pra mim vem forte Ah, mas mano Eu queria falar, mano Porra É a hora de nós ir a forra, velho Eu queria que tivesse todo mundo Agora que tá Os times tá saindo pela vertente Tremeu a Vitality Tá ligado? Agora eu queria que tivesse a Astralis Eu queria que tivesse a VP Eu queria que tivesse todo mundo lá Pra nós socar todo mundo, velho Não é? É Não é? Mas o MIBR também é um time que deve ter bastante coisa pra arrumar ainda, mano Que isso, Naki? Que isso, Naki? Ah Ah, não Ô, caralho Não tá nem valendo Não tá nem valendo Não tá valendo Tem um remake que tá nem valendo A gente tá conversando aqui, mano Sim, eu tava mó tenso no round ali Só Tava tendo Era nada, mano Vai ter um remake aí, mano Calma aí, galera Naki não tá louco, não Ô, Gal Tô com uns esquemas aí, velho Sabe com quem que eu vou ficar parecido? Eita Com quem? Tô com uns esquemas aí, Gal Que Vou ficar igual o Jared Leto, mano Tá ligado? Quem é o Jared Leto? É um cara bonito aí, mano Cabeludo, mano Sério? É, mano Pelas Porque você vê, né Como é que é O rolê Aí você pode fazer, tipo Simulações de como você vai ficar, né Mas agora não tem as perucas da hora, velho? Não A peruca tá fora do Meta Toter, velho Sério? Tô com um esquema aí, Gal Vou ficar que nem o Jared Leto, mano Você vai ver Você usaria topete, bicho? Porra, mano Um topete, você tem vontade? Um topete Eu tenho mais o perfil de meter uma zero e assumir, tá ligado? É Mas não vou ter que fazer isso Vou ficar igualzinho o Jared Leto, mano Você vai ver Porra, agora ligaram o áudio, mano Porra, deixa assim, produção Tem, mano Tem o áudio, né? Tem Podia até aumentar um pouco, mano O microfone O microfone tá lá Eu depois vou pesquisar o Jared Leto Eita, olha o Gil falando pro Punk parar de falar, mano É É porque é pausa e tênico, né? Não é o tânico O Fênix foi nessa Ah, bateu o pé treino Ele, pô Fui Ah não, olha a mãozinha ali Tá lá, tá lá Olha o pesadelo lá Olha o coraçãozinho Mandou coração Você Eu não, mano Não Não Não, mano Não Não, mano Não, não Forra Não, olha lá Falou que não era pra mim, não Sai pra lá, rapaz Não, aonde, velho Sai fora Oxe Tá louco Que isso, mano Curtiu esse beijinho aqui, sentiu? Não, mano Tô fora disso daí, velho Foi pra você, velho Não foi, não Sua câmera também Porra Minha câmera tava bem no ângulo, velho Foi estudado Foi pra você, velho Porra Que isso, velho Tava ali deitadão ali, né? Tipo, olha lá E tá no fino do foco O nosso amigo Nightmare, né? Olha lá, olha lá É com você, é com você, olha lá Eita Mandou o dedão do meio ali Pro outro time, Michel Que isso, velho Que isso, mano? Como se ninguém estivesse vendo, velho Ele mandou Caralho, mandou o coração Um beijinho Deu o dedo Caralho, mano Mandou Mandou a dedada do meu Terrick Tá no fino do foco no jogo, né, mano? Mandando o dedo Esse aí tá ligeiro, mano Que isso Olha o Chun-Li ali, ó Caralho, mano Caralho, mano E ainda riu Debochado, velho Nossa, mano Aí é Porra E aí Esse ficou diferente Até o clima aqui agora, né, Gal? Ficou, mano Deixa eu mandar Cadê o Presida, velho? Você tá no stretch Do Zayu ainda, Gal? Peraí que eu tô mandando Tô mandando uma mensagem Pro Presida Pra ver se libera Esse mic aí, velho Tô, velho Tô no strategy Tanto do peso, né? Da Real, assim Dando uma largada do lado Como também em game E, velho A bala começa a encaixar Faz um tempo do jogo Não, mas é que eu te falar, Gal Volta pro nosso rolê de velho aí Black Bars Eu também, Black Bars Volta pro nosso rolê Esse negócio de stretch É coisa de sub-15, mano Ah, velho É, se bem que o Zayu Nesse campeonato Não mandou Vamos ver, vamos ver Continuo com saudades De games com você, Gal Inclusive Você tá bem Bateu diferente Ontem Eu fiquei te esperando Então, ontem Eu passei um pouco mal Hoje, confesso Que não tô nos meus melhores E hoje eu faço Dez meses com a Let, velho Pô, parabéns Parabéns Ao causar o Gal Let, mano Exatamente Aí eu abri hoje A live um pouco mais cedo Tipo, eram umas quatro Não, três e pouco, eu acho Quatro e pouco Três Três e pouco Algum horário assim Vai tomar uma bela garrafa de vinho? Boa, mano Beleza A Tainha A Tainha já tá comprado Ele tá Que bom 1 e 27 26 26, 25 4, 3 É isso E 9 a 5 E 9 a 5 Com o placar Pô Pega, Fênix Oxe Ele não pega Ele é raiz, Gal Que isso Ele não pegou A Zilisau Ele ficou de M4 Mas é a juventude Do time dele Ele vira ali pro Onitonzinho Onitonzinho Olá Ele ficou falando Cês quer? Cês quer? É Cê viu? Ele ficou Cês quer? Pô, gostei dessa M4 Blaze aí, Gal Qual o nome desse skin, mano? M4 Blaze Ela é da caixa Prisma E é fácil Aí tem azul É fácil de tirar É barata Já vou ver agora Magnésia Magnesia, é isso aí Eita, eu comprei 60 dessa, mano Sabia Bela posicionamento aí, velho 3B, mano Sim Hum, B é deles Como é que o Lato sobrou? É B God, mano Ele não joga bem o Lato Ele é bom Esse rapaz aí, mano Pô, essa M4 eu não tinha visto lá direito, cara Eu comprei umas 30 dela, mano Então, é que ela é baratinha, velho É da hora, mano A Factor Neal dela é 9 pila E a Stat Track Factor Neal é 50, velho A Stat Track é bem... Ela é da Danger Force, a case Pode crer Ele podia ter voltado o Sombra Ele foi pra trocação do X1 ali mesmo, mano Lá vai o Rafa Nossa Pesadelo, mano Deu o dedo e saiu matando todo mundo, mano Nossa, uma bala do Hard Outra bala do... E foi Só HS esse pistol, hein É, amigos Olha o Red aí Fala deles, Gal Fala deles Você apostou, vai fazer um mapinha Pô, vou fazer Pézinha safe, mano Tá aí E dá-lhe Lato 23 barra 6, Gal Eu falo, velho A Mirage é o mapa da juventude Qual o jogador mais jovem do servidor? Lato, 16 aninhos, mano Então Imagina o tanto de ranking de Pro Que ele já não jogou no Sombra Porra, DM, mano DM, dia inteiro DM, DM, DM É, caralho, Gal É por isso que a nossa Mirage não é muito forte Nem DM eu jogo, mano Pois é Eu já te falei isso, Michel Coincidência? Não O cara tem todos os pixels treinados, velho Eu só entro no DM aí da Mirage pra escaralhar, velho Pra fazer totem lá na carroça Tirar selfie Tirar selfie Porra, velho Assinar perfil Parece que as odds estavam boas aqui na Red, Gal Em breve serei um novo milionário Pois é E o meu rolê de DM na Mirage É tipo aquele cara preguiçoso na academia, tá ligado? Só vai pra entrosar Eu só entro no DM pra entrosar, velho Não faço aparelho nenhum Fico ali Ô, e aí, e tal Vai indo E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? Na AK, Dali Red É um eco, pelo menos Bela flecha que o Pong fez ali, mano Pô Reversiva e invertida, isso é igual na AK, mano E quem botou o Lato Eu não sei quanto Lato ficou no primeiro mapa Mas quem botou o Lato na panela E se terminar do jeito que tá indo Eu acho que cabe mais pra ele ainda ir, velho O cara tá 24,6 4,6, isso aí mesmo 1.080 B, tá 1.080 1.080, tá 1.080, velho É que tem hora Que perde um pouquinho da qualidade mesmo Normal, velho Rude Hum, o NAC fez o entry pra ninguém, velho É Bato Ó o Maca Clownine Será que a W7M vem, velho? Uniforme novo da W7M também Achei bonito esse uniforme Qual o do W7M? É, novo Pode crer O do Red eu achei da hora Bonito O Gal, tão devendo essa carquiletinha também do baseball aí Do clutch pra nós, hein, mano? Sim, é o que eu tô falando, velho Depois eu vou Cadê? Toma Olha o Hyatt, velho Beleza, Hyatt Ô E a flashzinha do Rafa também Qualidade, hein, mano? Mano A W7M vai buscar esse jogo, velho Bateu aqui Tá com cara mesmo Cara Os cara vai buscar esse jogo, velho 4K O Fênix, ele não costuma dar o Ace, não Ele voltou na molotão, né, velho É Toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui Toca aí Você chegou a ver o conteúdo de apoio da Gaming House e da W7M hoje? Não, essa não veio Boa, bonita a Gaming House, bonita Olha o nome do Nightmare, Matheus Calbi, mano Calbi? Calbi, mano, você viu? Não vi Calbi, mano E o Rafa? USP e Zeus Num 12.7 Tá correto isso? É do... O fino da economia Tá correto, mano Tava sem coletidor, hein Êêêê? Não, era bug, Gal Porra Porra Meu amigo Beleza, uma bala Quer outra? Ó, perceba, Gal HUD e HUD Não é a mesma coisa HUD HUD Mas o HUD Tá bonito ou tá feio? Tá bonito E o HUD Calma Te peguei, hein, velho Te peguei Eu não entendi essa sua pronúncia, Gal Esse inglês é fraco, velho Mas ele tá, velho Ele tá Tá bonito Te peguei, hein, velho Puxê, my friend Tá vendo, velho Ó o Rafa, agora ele quer Ainda tá de USP USP de luneta Tá, o SP é forte, velho Caralho, velho O sub-hype hoje não parou, mano Caralho, onde cês tão, velho Que sub-hype, velho Safe pra sobrar no clutch, mano O Lean? Ô? É, ele é o 4 lá no radar Cara, ele sabe se posicionar pra clutch, velho Ele tava mirando no nada ali agora, mano Esse é o round Beleza Beleza Beleza, beleza 4x3 Tá na mão dele aí, ó Realzinho Nossa Olha só Eita Eita Será que ela manjou? Cadê a smoke? Cadê a smoke? Não tem smoke Impossível Red perder esse round, mano Ah, ele gosta, velho Beleza O rei do clutch voltou, mano O rei do clutch voltou, velho Aulasdeclutch.com.br, velho Ou é aula de clutch? Auladeclutch.com.br Só que agora é round de chave, hein, mano Se o Red perder esse aqui Vai dar uma bagunçadinha, mano O WCTV também, velho Ó o Punk cinquentinha Round de chave O O O O Rod 150 Rude 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 Eu já tô sacando a do NAC nesse time aí, ó Gal O NAC, o NAC, ele tá jogando pro time Ele tá indo na frente Me dá trade Passa a tática O NAC, ele tá no rolê Ele quer vencer, velho Ele é o rolê da doação E o internauta aqui, muito entendido Falou assim Pô, você não percebe que não cabe na Rude A WP e o Rafa? E tá lá a WP e o Rafa ali na Rude Aparentemente cabe, velho Eu acho que ele tinha uma Taser, velho E aí bugou, tá ligado? Será? Eu acho que o Taser bugou Pode ser que o Taser bugue Pode ser, velho Pode ser Tá aí Hora a hora Vai, vi uma entradinha B, hein Elaborada, mano Quando o primeiro cai assim Não tem muito impacto B é deles O que é isso? Da onde o Rafa matou? Mercado, eu acho O Fênix É ligeiro, mano 3x2 Pesado É Pode falar que esse round Podia ter sido muito pior Pro Red Poderia Plantaram, tiraram umas armas Cara, é muito louco, né Como vai mudando O metagaming, né Tipo, agora os caras conseguem isolar O CT Deixa os malucos no bombe Espera as smoke passarem E depois vai, né Não existia isso, né Até domingo aí Quando a gente viu domingo Pô Olha aqui o do Fênix De domingo pra cá Que evolução, né Verdadeiro Verdadeiro A W7M que não quebra A madeirinha ali Pra passar pra base CT Já vi alguns sounds Eles não quebrarem Quebrou Não, esse rolê Porra, Michel Tem um posicionamento ali Que Porra, Michel Mas qual a chance De entre dois segundos Depois que eu falar O cara quebrar, velho É Porra, mano Tem um posicionamento Específico Que Neguinho Deixa ali Daquele jeito Pra ter certeza Que o cara não passa a base Tá ligado Sim Mas tipo Qual a chance, velho Ah, e essa boquinha Já é conhecida Porra Caralho Boca de demolição Eu li aqui Que beleza 13 e 10 Tem jogo Aí, ó O 26 e meio mais Era nesse mapa Michel 26 e meio mais Só errei o mapa, mano E pediu, ó O Gil ali Já apontou pro juiz E falou Ali, ó Tá com problema ali Cara, é foda O negócio O Fênix Ele tem tantas frases Que dá pra Tipo, lá Uma conversa inteira Só com as frases Do Fênix É muito bom, velho Aqui no chat Olha se tá o cara Esquece, primo Não tem como Aí o outro Poucas Aí, velho Nem frase É palavras, né É, até palavras Frases, velho Curso Tamo junto, Gal Nove Oito Sete Seis Quem utiliza muito Esse aqui É um discípulo De Fênix É o Brecht, né O Brecht, velho Se Fênix é uma religião O Brecht é um coroinha Eita Travou aí também Um 34 Três Trinta e dois Trinta e um Entendi essa avançada aí não, mano Também não Num round de chave desse Mas Pega, pega a smokey, Gal Então, mas aí você tem que esperar A folha da palmeira Tá como, Michel Olha lá Olha o vento, mano Como é que você vai saber? Eu vi Eu vi ali É? Quando A brechinha vai Você ficou de olho na palmeira, Michel? Uma bela árvore Então essa você faz, velho Confesso que eu não peguei o ângulo da da folha da palmeira, velho Anotei, mano Porra Nossa Nossa Câmera da morte Que entrada bonita da Red 14 e 10 Ó, uma Black mob, velho Você conhece essa? É da hora, né, mano? É da hora É com o scope preto Uma stat dessa é tipo Mais cara que uma Que uma FT, né? É, velho Uma black mob É da hora essa black mob É com o scope todo preto Ai, velho Deletados, mano Câmera da morte mesmo, né, Gal? Porra Pelou, morreu, mano Death Can Tudo começou, é Essa avançada aí é meio necessária, hein, mano Do Riot Porque não tinha ninguém pra dar trade com ele Tá bem que tem replay Ó Beleza Cara, um bagulho que eu percebo Que é crucial É replay, né? Você tem que ter o bagulho de replay, velho Gente, tá E esses replays aí Estão ótimos Pegando todas as kills, mano Sim Um show de imagens E agora O negócio ficou sério, hein, mano W7M quebrado Talvez o último suspiro, mano Aí, vai Comprou Comprou, comprou Tá aí, velho Falei, olha lá A Rock Balboa A Red Kennedys Toma o primeiro soco Porém Se levanta e dá o segundo, velho Pra quem tomou 15-0 No primeiro half Tá ruim Tá nada, né, velho Tá bom Vou falar Um a um É Eu acho que é favorável A Red Kennedys Que é um time novo, velho Né? Por mais que tenha Fênix E Nath Eu acho que é um resultado positivo Pro Red Kennedys Eu também, velho Pô, a W7M é um time forte Um time, tipo Trocou um jogador? Trocou Mas, pô, a base é É muito forte da W7M Gostei desse pezinho pro Rafa Foi aí, mano Uma K muito bonita é essa Jaguar, velho A galera não usa muito Mas, pô Eu acho ela a mais feira do jogo Pior do que a da Colmeia Porra, mano Mas parece o Leopardo da Fúria É mal feito demais Não, mas é muito mal feito, velho Que isso, mano No pente, mano Porra, mano A K é horrível, Gal Não usa ela não, mano Se você tropar, eu vou jogar fora Ah, mano Acho que eu vou pegar essa daí, velho E é agora Tudo ou nada Por que que o Realzinho tá de AW? Hum, olha o link A leitura do link, ó Ó, ó Nossa, velho Já chamou o time Falou, pode vir Pode vir Pode vir, ó Tá ali, ó Eita, velho Que isso Marquei mal, rapa Beleza 15 e 10 É Match points, mano É Pra quem Desacreditou aí No primeiro mapa aí O jogo é jogado, meus amigos O jogo é jogado Olha o menino lato, hein, Gal Bom, né Lato, velho Gostei 27 barra 13, mano Ai, essa daí eu pensei que ia pegar Essa é aquela que pega, velho Existe o mundo Eita Olha o jeito Só que ainda foi, no fim Prazerinho que apostou no empate Pode comemorar, né, Gal O empate tá aí, mano Pouca gente presta atenção no empate, mano Quantos por cento deu empate aí? De poucos, eu acho, mano Aqui deu 15% o empate, velho O cara multiplica por muitos Tem Pouca gente tá na visão dos empates aí Eu acho que teremos mais empates aí, mano E o A Red Canis Fênix Nack Companhia Saem invictos, né O empate é invicto Não tem como zicar, velho A Red Canis tá jogando bem o mapa, velho Acabou já, esse aqui O Lato tá solto, mano O Lato tá com 28 barra 10, velho Pô, o cara tá 28 10, velho 28 13 Nossa Já vai, Nack Porra, aí, ó Boa atuação do Link também 20 kills pra ele E é isso E é isso Um a um E nove para Lato, mano Beleza, hein, mano Porra E você viu ali, velho A camisa Red Canis Calunga E a calça já vem de NTC Eu acho, velho Já forma o combo Da hora, né Você contrata um jogador Com brand de roupa, né Sim, mano Porque calça Mano, é difícil Olha lá, olha lá É difícil o clube ter calça, velho Não é todo clube que dá calça Porra, mano Os caras tá no estilo, velho Gostei, gostei desse uniforme aí Bonito Bonito Gostei dessa partida também, Gal Boas jogadas E agora Eu acho que a gente vem também Pra um ótimo jogo Em contra a Tetona, velho Porra Em breve Voltaremos, Galvez Até já